Olá, então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina que estuda os espaços da indústria, não é isso? E nessa feita teremos aí a aula de número 28, cujo objeto de conhecimento é geografia da produção industrial e o detalhamento tipos de indústria, fatores da localização e da distribuição espacial da indústria. Tudo bem, então, gente? Vamos lá para a aula! E é isso, então, gente. Vamos falar sobre indústria, não é isso? Conforme nós vimos aí na apresentação da aula. Vamos dar uma olhada aqui nessas imagens, só para que a gente vá adentrando a essa discussão, não é isso? Eu vou pedir para você fazer um exercício aí, onde você está, em qualquer lugar onde você esteja. Simplesmente olhar ao seu redor e identificar tudo que você está vendo. Você pode pensar aí nas paredes do lugar onde você está, nas janelas, os vidros das janelas, essas armações de ferro aí das cadeiras, onde você está sentado. Da mesma forma, você pode ver outros tipos de material, como a roupa que você está usando, né? Se você pegar um celular, nós temos outros tipos, tantos de material. Todo e qualquer material tem alguma relação, ou toda relação, não é isso? Com uma das fases aí do processo de industrialização. Então, se você parar para pensar, a indústria é responsável por quase tudo que aqui está ao nosso redor está sendo disponível para o nosso uso, tá bom? Vamos então aí dar uma olhada no que a teoria tem para a gente. Começando pelos tipos de indústria, tá? Então, as indústrias variam conforme as suas atividades principais. Aquilo que é principal da atividade de qualquer uma das indústrias vai dizer, na verdade, do que ela é, ao que ela pertence, qual é a sua categoria. Algumas dessas indústrias focam lá na extração dos recursos naturais e outras na fabricação de bens a serem acabados posteriormente e ainda nós temos um tipo de indústria que trabalha lá na fabricação dos bens que você compra, esses que são os bens ao consumidor final. Então, se você tem um objeto aí nas mãos, ele passou lá de alguma forma da primeira indústria, daquela que age lá retirando os recursos naturais do solo, depois passou por indústrias de transformação, acabou lá sendo finalizado nesse tipo de indústria que fabrica o bem que chega aí na sua mão. Você é o consumidor final, nós somos o consumidor final de toda essa cadeia. As diferenças entre essas indústrias residem nos processos produtivos, tá? E também na natureza dos bens ou serviços que elas geram. Então, isso tudo influencia na economia de maneira diferenciada. Quais são, então, os outros tipos de indústria? O que a gente pode falar ainda sobre esses tipos de indústria? Elas se dividem principalmente em três tipos, tá? Primeiro, as indústrias de base. Depois, as indústrias de bens intermediário. E por fim, as indústrias de bens de consumo. Se você observar essa ordem, você vai ver que nós temos a base, a retirada de recursos lá para o início da produção, que vai passar lá por um processo intermediário e depois vai chegar na indústria final, que fabrica ali o bem que você compra numa loja. Essa classificação que a gente está vendo aqui, evidencia bastante a cadeia produtiva, não é isso? Além de evidenciar essa cadeia, nós temos aí a clareza de que há uma interdependência entre esses diferentes setores industriais. Uma depende da outra. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tipo de indústria aí. É a indústria, ou são as indústrias de base. E aí, observem a fotografia, nós temos um caminhão aqui que está realizando uma tarefa ali, logística, né? Numa mineradora, tá? Então, as indústrias de base são responsáveis pela produção de matérias-primas e produtos semiacabados essenciais para outras atividades industriais. E aí, os exemplos incluem siderúrgicas, que produzem aço, e petroquímicas, que fornecem insumos para plásticos e fertilizantes. Vamos adiante. Essas indústrias têm uma grande importância devido ao seu impacto na economia, pois fornecem os alicerces para construção, manufatura e outros setores produtivos, tá? E aí, vamos passar aí para um outro tipo de indústria. Seriam as indústrias de bens intermediários. O que essas indústrias fazem? Elas transformam aquelas matérias-primas que foram fornecidas pela indústria de base em produtos semiacabados ou componentes que serão ainda utilizados lá em outras indústrias. Os exemplos incluem, então, a fabricação de componentes eletrônicos ou peças de automóveis e também tecidos. Essas indústrias, tá? As intermediárias são vitais porque elas adicionam valor aos materiais básicos e permitem a produção de uma ampla variedade de produtos finais. A partir dessa indústria, a gente vai partir lá para a indústria de bens de consumo. Então, nos lembremos lá daquela ordem que nós vimos no começo, né? Primeiro, nós temos o tipo de indústria que tira os recursos naturais ali da natureza, não é isso? Depois, nós passamos para uma indústria intermediária que fabrica ali peças, por exemplo, que vão posteriormente ir a um tipo de indústria final ali de bens de consumo, onde essas peças serão adaptadas num carro, por exemplo. E aí você compra o carro como consumidor final. Vamos lá, então, dar uma olhada nos dados aqui em características das indústrias de bens de consumo. Elas produzem os produtos finais, que são diretamente utilizados pelos consumidores. Então, todo e qualquer objeto aí que você comprou num mercado, numa loja, e que você é quem vai utilizar ele no final ali ou no fim de todo o processo de fabricação, ele faz parte aí da indústria de bens de consumo. Os exemplos aí da indústria de bens de consumo incluem eletrodomésticos, as roupas que a gente usa, os alimentos processados e também os produtos de higiene pessoal, não é isso? Essas indústrias, então, elas têm um impacto direto na vida cotidiana das pessoas. Além de elas terem esse impacto, elas são essenciais para a satisfação das necessidades e desejos de todos nós. Então, se nós temos, por exemplo, a necessidade de utilizar roupas, esse tipo de indústria satisfaz essa necessidade, não é isso? Se nós temos necessidade de utilizar medicamentos, esse tipo de indústria é aquela responsável por fabricar esse medicamento que chegará até nós, consumidores finais. E assim por diante, são vários aí os itens manufaturados de que nós fazemos uso no nosso cotidiano. Vamos adiante, então. Essas indústrias, como a gente vai ver aqui, as de cadeia produtiva, elas têm umas características aqui que a gente precisa enfatizar, mas, em suma, as indústrias dentro da cadeia produtiva, elas são de base de bens intermediários e de bens de consumo e representam diferentes estágios que são interligados e, então, formam isso que a gente chama de cadeia produtiva. Cada uma dessas indústrias tem suas funções lá, que são específicas e cada uma delas tem importância na economia. Então, a isso é que vale dizer, como eu sempre digo, que não é somente o material que chega para você, consumidor final, que tem valor. Cada um dos processos e materiais que foram empregados em toda essa cadeia produtiva tem grande importância aí na economia. As indústrias dependem, então, uma das outras, não é isso? E essa dependência vai garantir uma produção que seja eficiente e também a disponibilidade de produtos que são essenciais para a sociedade. Então, não somente aqueles produtos que nos satisfazem e não são extremamente necessários, não é isso? Ela também vai produzir os bens e os produtos que são extremamente necessários, são vitais para a nossa sobrevivência, ok? A gente vai dar uma olhadinha aqui agora, num vídeo que nós preparamos, para a gente entender essa cadeia produtiva. Desde lá do momento em que é retirado o recurso natural, da natureza, e vai até chegar às nossas mãos como consumidor final. Vamos ver. Tudo começa na indústria de base, onde os recursos naturais são extraídos e transformados em matérias-primas. Minérios de ferro são extraídos das minas e transportados para siderúrgicas, onde são fundidos e transformados em aço. Este aço, por sua vez, será utilizado na fabricação das partes metálicas da caneta, como a ponta e a mola. Em paralelo, o petróleo é refinado em grandes complexos petroquímicos, dando origem ao plástico que será utilizado no corpo e na tampa da caneta. Essas matérias-primas essenciais formam a base para as etapas seguintes da produção. Na segunda fase, as indústrias de bens intermediários entram em cena. O aço produzido é enviado para fábricas de componentes, onde é moldado em pequenas peças que compõem a estrutura interna da caneta, incluindo a ponta de metal e a mola. Enquanto isso, o plástico refinado é transportado para indústrias especializadas em moldagem por injeção, onde é derretido e moldado nas formas necessárias para criar o corpo, a tampa e o reservatório de tinta da caneta. Além disso, substâncias químicas são processadas para produzir a tinta, que será inserida no reservatório. Essas fábricas de componentes e materiais semi-acabados adicionam valor às matérias-primas, preparando-as para a montagem final. Finalmente, na terceira fase, as indústrias de bens de consumo reúnem todas essas partes para produzir a caneta que chegará às mãos dos consumidores. Em linhas de montagem automatizadas, as peças metálicas, de plástico e o reservatório de tinta são cuidadosamente integrados para criar a caneta final. Máquinas de alta precisão garantem que cada componente seja encaixado corretamente, resultando em um produto funcional e durável. Após a montagem, as canetas são embaladas, etiquetadas e distribuídas para as lojas e fornecedores ao redor do mundo. Alguém aí, tem uma caneta nas mãos? Nossa, prédio bonito, hein? Indústria nova na área. Vejam só, uma indústria desse tamanho, muito provavelmente com grande importância, já que nós estamos vendo aqui toda essa infraestrutura, ela deve ter tido lá os seus critérios para escolher onde se instalar, não é isso? Então, nesse mundo da indústria, quando nós estudamos essa espacialização das atividades industriais, o que nós também observamos é quais são os critérios que essas indústrias utilizam para instalarem-se nos locais onde estão funcionando. Então, a gente vai dar uma olhada aí em alguns para entender como é que funciona isso. Começando aqui, então, nos referindo às preferências locacionais para a instalação das indústrias, ou seja, onde que essas indústrias preferem se instalar, nós vamos começar falando de que os lugares onde elas escolhem se instalar têm que ter disponibilidade das matérias-primas que elas utilizam. Se não tiverem, isso é um dos critérios que são muito preferenciais para essa instalação, para a escolha desses lugares. Mas, enfim, essa disponibilidade se refere à proximidade do lugar onde essa indústria está instalada com as fontes de matérias-primas e essa proximidade visa, obviamente, reduzir custos de transporte que essa indústria tem para ter ali o que é necessário para a fabricação da sua manufatura. Então, além de ter a disponibilidade, também garantir um suprimento que seja contínuo. Não é somente ter a disponibilidade do material para um ou dois lotes ali do que ela fabrica, mas ela pretende, escolhendo estar próximo da disponibilidade das matérias-primas, ter, então, o suprimento contínuo, sempre, do material que precisa para as suas manufaturas. Outro, outra dessas preferências locacionais, diz respeito à acessibilidade ao mercado. Então, as indústrias preferem se instalar em localizações que estão próximas dos mercados consumidores. Por que elas estão interessadas em estar ali próximo dos consumidores dos seus produtos? Isso é para facilitar, obviamente, a distribuição do que eles fabricam e também reduzir os custos de transporte daqueles produtos finais. Então, não adianta eu ter, por exemplo, como mercado um determinado público que está no lugar X e o lugar Y, onde eu estou instalado, ser muito distante das pessoas que os consomem e aí eu ter que aumentar muito o preço final por conta de frete, por exemplo. Vamos adiante. Existe também uma preocupação de uma indústria, quando vai se instalar, com a infraestrutura. E essa infraestrutura não é a infraestrutura da indústria propriamente, mas a infraestrutura disponível na região ali onde ela vai se instalar. Então, essa disponibilidade da infraestrutura tem que ser adequada. Tem que incluir estradas, ferrovias, portos, aeroportos e redes de energia e telecomunicações. Então, se nós não temos no lugar ali onde a gente vai instalar uma indústria, essa infraestrutura que nos permite escoamento do que nós fabricamos, ou então uma forma de receber material que precisamos para a fabricação, além de ter energia ali para tocar nossas máquinas e telecomunicações, não adianta nada. Então, gente, quem não se comunica, se estrumbica, e quem não tem lá a energia, a energia elétrica, por exemplo, não consegue fazer com que suas máquinas ali necessárias à fabricação de seus produtos funcionem. Vamos adiante, então, que nós temos mais itens. A mão de obra. Se você tem uma indústria, você precisa de trabalhadores. Esses trabalhadores devem estar disponíveis ali nas proximidades da sua indústria, porque senão, além de você pagar os salários para os seus trabalhadores, você vai ser responsável por toda a logística para deslocá-los até ali no chão da fábrica, não é isso? Nas linhas de montagem, ou enfim, ali na indústria. Então, a disponibilidade de mão de obra qualificada também e custo da força de trabalho. Então, vejam só, nós precisamos ter disponibilidade de mão de obra, não só a mão de obra que é a mão de obra comum, mas também mão de obra qualificada. Também, nós precisamos, para isso, estar ali na proximidade de centros urbanos, o que pode facilitar a contratação desses trabalhadores, o que faz com que, então, nós tenhamos como referência das zonas industriais, dos polos industriais, estar próximos de grandes centros. Esses que podem fornecer ali a força de trabalho a um custo menor para essa indústria pela proximidade que eles têm ali desses postos de trabalho. Então, só para revisar aqui, nós estamos vendo as alternativas locacionais e as preferências de onde se localizam essas indústrias a partir aí de uma série de critérios, não é isso? Que nós chamamos em algumas literaturas de critérios espaciais. Vamos adiante, então. Depois da mão de obra, nós temos também um item muito importante que influencia muito na escolha dos lugares onde uma indústria se instala, que são as políticas governamentais que são praticadas lá naqueles lugares. onde a indústria vai se instalar. Então, nós estamos falando que alguns lugares têm políticas governamentais que fornecem incentivos fiscais, subsídios ao funcionamento da indústria e regulamentações ambientais que permitam que essa indústria funcione. Zonas industriais ou áreas com políticas favoráveis podem ser bastante atrativas. E aí, gente, é importante a gente contextualizar aqui sobre essa questão das políticas governamentais, chamando a atenção para a nossa realidade aqui na região com a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus. Para uma empresa, para uma indústria instalar-se aqui em Manaus, aqui nesse Polo Industrial, ela recebe uma série de incentivos e aí esses incentivos permitem, eles são na troca ali da atividade, fornecimento de postos de trabalho e a geração da renda para si a partir da venda dos seus produtos, permite-se então que ali haja uma vantagem para que essa indústria se instale algumas vezes, até contrariando alguma dessas preferências locacionais, acaba sendo mais vantagem que ela se instale nesses lugares. Então, o Polo Industrial de Manaus é um desses exemplos. Vamos continuar aqui com outros itens dessa preferência global, mas, de alguma forma, estes lugares têm que proporcionar uma conectividade global da indústria, então, com filiais ou a sede da mesma indústria em outros lugares do mundo ou até aí na negociação, na intercomunicação com outras indústrias, fornecedores, até mercados consumidores que estão fora do país. Então, conexões internacionais, tanto para importação como para exportação do que precisa essa indústria, especialmente em importação, como para a exportação, ou seja, mandar para fora o que ela fabrica, facilitam a inserção da indústria nesse grande mercado global. Então, insere aí essa indústria no mundo globalizado. Nós temos também o custo do terreno. E aí é óbvio, se coloque aí no lugar do industriário que vai instalar a sua indústria, é lógico que ele vai realizar uma avaliação do custo do terreno onde ele vai construir a sua indústria, também do terreno, não é isso? Além do terreno, das construções que ele deve realizar ali, quanto custa para ele fazer essas obras, buscando sempre um equilíbrio entre preço e a localização estratégica. Acaba acontecendo, então, que os custos de terreno e construção para que uma indústria se instale em um determinado lugar, elas vão contar bastante, não é isso? Além disso, um lugar onde vai se instalar uma indústria em qualquer lugar do mundo, nesse mundo globalizado, tem que oferecer ou tem que apresentar um quadro de estabilidade econômica e política, não é isso? Então, segurança jurídica e estabilidade política para garantir um ambiente de negócios previsível e confiável é muito desejável pela indústria. A isso equivale dizer que se uma indústria vai escolher um lugar para instalar uma de suas filiais, e nesse lugar nós não tivermos a segurança jurídica e a estabilidade política necessária, não é isso? Para o perfeito funcionamento ali dessa indústria, gerando lucros, é óbvio que o industriário, que aquele dono da indústria não vai querer se instalar naquele local. E aí, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais dependente de tecnologia, não é isso? Então, se nós estamos escolhendo lugar para instalar uma indústria, é óbvio que estar próximo dos criadores de tecnologia vai favorecer também bastante aí a nossa indústria no que se refere à escolha da sua localização. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse item se refere à proximidade de centros de pesquisa e desenvolvimento. Então, é desejável que nós tenhamos acesso a universidades, a centros de pesquisa e inovação, para que isso facilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico. E isso pode ser aí uma via de mão dupla. Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos vários centros de pesquisa que estão ligados aí a algumas indústrias específicas. Então, se você fizer aí uma pesquisa, você vai entender, uma pesquisa aí no Google, você vai ver que nós temos vários institutos de desenvolvimento tecnológico que são ligados a algumas marcas, grandes marcas de grandes indústrias. Tudo bem? Vamos dar uma olhada em como que a indústria se distribui no território nacional. Vamos ver esse mapa aqui. Então, a distribuição da indústria do Brasil, não é isso? No mapa de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vamos dar uma olhada aqui nas legendas. Empresa industrial, em números, não é isso? Quanto mais escura está a cor do mapa, maior é o número de indústrias naquele espaço referido. Isso é que vale dizer, então, gente, que as cores mais escuras apontam para o cenário de que a região sudeste ali, com São Paulo e Minas Gerais, são, sem sobra de dúvida, aquelas regiões que mais empresas industriais têm no Brasil. À medida, então, em que isso no mapa vai ficando mais claro, nós temos menos empresas industriais. E aí você vai ver que lá no norte do Brasil, ou aqui no norte do Brasil, Acre, Roraima e Amapá estão ali na legenda, com a indicação de que nós temos até 25 empresas industriais, no máximo, nesses estados. O estado do Amazonas e o estado de Rondônia, aqui no que nós chamamos, na região que chamamos de Amazônia Ocidental, estão numa situação ali que não é das que apontam um maior número de indústrias, de empresas industriais, mas também não é das que apresentam menos empresas industriais. Então, nós sabemos que aqui no Amazonas, por exemplo, nós só temos um polo industrial expressivo na cidade de Manaus, isso se reflete na população, inclusive, que nós temos concentrado aqui, e na diferença que nós temos para os demais municípios do estado. Então, nós temos, segundo esse mapa, uma média de 26 a 50 empresas industriais que são localizadas nessa região. Nós sabemos que são muito mais, isso aqui diz respeito a um tipo de estatística que apontou para esse número. Mas, enfim, resumindo, nós temos mais empresas lá na região sudeste, menos empresas aqui para o lado do norte, especialmente para o lado da Amazônia Ocidental. Dividindo aqui a Amazônia em duas grandes parcelas, a Ocidental é essa que se projeta à esquerda, ou seja, à oeste. Tá bom? Sobre a indústria no Brasil, nós temos a CNI, que trata da indústria, tá? E aí, eles têm um vídeo muito bacana que fala sobre os 33 tipos de indústria, setores da indústria brasileira. E aí, eu vou deixar aqui para você ver esse QR Code. E se você apontar aí o seu celular, muito provavelmente, se tiver aí com uma internet disponível, você vai assistir esse vídeo, que é muito bacana, e com certeza vai dar um reforço interessante aqui para o que nós estamos debatendo, até para o que nós apresentamos. Tudo bem? Gente, foi assim então. A aula acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho